As 13 horas e 10 minutos, estamos aqui reunidos na sala 1801, uma reunião extraordinária da Comissão de Servidores Públicos da Assembleia Legislativa, que tem por finalidade é a discutir, junto com a Secretaria do Sistema Penitenciário, de Assuntos Penitenciários e essa comissão, com a participação do Ministério Público e também da Defensoria Pública e da APGE, para que nós possamos tentar buscar aqui uma solução para as pendências dos concursos públicos que ainda se encontram em andamento na CEAP. Eu queria, então, pedir ao nosso procurador do Estado, doutor Fernando Barbário, para sentar aqui conosco, convidar também a Defensoria Pública. Sim. Vou pedir ao deputado Gus Paulo para permitir que a secretária sente aqui ao meu lado. Obrigada. 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 Deputado Gus Paulo, além do nosso decano, é talvez uma das pessoas mais gentis nessa casa, viu? Obrigada, deputado. Então, rapidamente, colocar aqui, aí eu queria entender, eu vou abrir aqui a fala, tanto para o deputado Gus Paulo e depois para o deputado Rodrigo Amorim, em seguida nós vamos ouvir a APGE, o Ministério Público e a Defensoria Pública. E, também, importante a presença aqui da secretária, eu quero desde já agradecer a presença da secretária aqui. Na verdade, nós temos aqui algumas pendências, e eu vou começar pela pendência do concurso de 2012. Nós assistimos uma notícia, secretária, da tentativa, não, da idealização de um novo concurso por parte da CEAP. Eu sou uma servidora pública, portanto, eu valorizo o concurso público, eu construí minha carreira no concurso público. E tem dois aspectos que eu queria chamar a atenção. O primeiro aspecto é a dedicação dessas pessoas que ainda insistem em serem servidores públicos da CEAP. Às vezes, sabe, deputado Rodrigo Amorim, eu fico me perguntando por que a gente não consegue administrar isso, porque a gente está perdendo, por certo, uma mão de obra qualificada, mas também um grupo de pessoas devotas que querem fazer parte dessa instituição. E os concursos da CEAP foram concursos que essa casa trouxe soluções e conseguiu resolver algumas pendências desse concurso. Só que, no tocante, a 2012, nós temos aí, a partir de uma ação muito contundente dessa casa, um TAF que teve um número de aprovados, que vai cumprir o número de vagas previstos no TAF, mas que nós temos um número ainda de candidatos que foram aprovados e que já poderiam ser chamados, uma vez que, no ofício que a secretária apresenta os argumentos junto ao governador, ela coloca o déficit de, me corrija se eu estiver errado, de 2 mil servidores. Aproximadamente 2 mil servidores. Nós temos aqui uma possibilidade de menos de 150 aprovados. por outro lado, se eu iniciar o concurso em abril, nós levaremos, no mínimo, um ano para que esses profissionais possam estar prontos para serem... Gente, quem está entrando... Ah, pode entrar, por favor. Está ótimo. Não, não, é que a gente fez um acordo aqui com os candidatos, por isso que eu... Então, retomando aqui, se nós começarmos o concurso em abril, nós vamos concluir esse concurso daqui a um ano. E se nós conseguirmos aproveitar essas pessoas que já estão aprovadas, a CEAP terá, em 3 meses, 4 meses, a oportunidade de ter essa força de trabalho que é qualificada, que vai ser treinada e que vai ser dedicada e devota à CEAP em 4, 5 meses. Então, essa é, na verdade, a construção desse entendimento. Por outro lado, há uma legislação, em parceria feita aqui com o deputado Rodrigo Amorim e eu, que fala exatamente da quebra da cláusula de barreira, da obrigatoriedade do banco de reserva, desses profissionais estarem prontos para serem aproveitados. Portanto, esses profissionais, o que a gente discute aqui não é o chamamento, o que a gente discute aqui é a realização do TAF, para que, no momento que a secretaria entender que precisa trazer novos servidores, esses estejam prontos e preparados para serem chamados. Então, eu vou passar aqui, inicialmente, para o deputado Luiz Paulo, depois para o deputado Rodrigo Amorim, depois vou passar aqui para o nosso procurador, doutor Fernando, que também vai dar uma visão geral das medidas. A ideia dessa reunião partiu exatamente da audiência pública realizada aqui e aí foi, ao mesmo tempo, uma sugestão do doutor Fernando Barbário, deputado Rodrigo, deputado Luiz Paulo, essa ideia surgiu entre nós, para a gente tentar sair daqui com um horizonte de solução definitiva desses fatos pendentes nos concursos do CEAP. Deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputada Marta Rocha. Cumprimentando a vossa excelência, queria cumprimentar o deputado Rodrigo Amorim, a secretária do CEAP, e cumprimentar os dignos representantes da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Fernando, da nossa querida Defensoria, doutora Carmen, e do nosso Ministério Público, doutor Bustamante. Aliás, quando eu conheci o doutor Bustamante, que tem mais de uma década, ele tinha mais cabelo. Com certeza, fomos concursos públicos. Veja quanto tempo já passou. Eu já esqueci de muito. Mas eu queria só sintetizar, visando muito mais a doutora Carmen e o doutor Bustamante. porque o deputado Amorim, a deputada Marta Rocha, estavam aqui na última reunião, e a secretária tem conhecimento de todo o assunto, porque estavam aqui os seus representantes. O cavaleiro está aqui bem na minha frente. Chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Mas não deixa de ser um cavaleiro. Bom, veja só, doutor Bustamante. Só um instantinho, deputado, desculpe. Doutora Samanta, da Defensoria Pública, por favor. Está aí a doutora Samanta? Ah, é, está ali. Obrigada. A doutora Samanta é originária do termo de ajuste de conduta. Bom, então, também cumprimentar a doutora Samanta. A questão é a seguinte. A CEAP fez o TAF, e nesse TAF, de todos que foram chamados, foram aprovados 126. 126 foram aprovados. Porque era um número de vagas em tese existentes. Mas, na verdade, foram aprovados 263. Se de 263 eu subtraio 126, tem 137 que foram aprovados no TAF. E gostariam de continuar as outras etapas dos exames. Que etapas são essas? Estou contando isso muito mais para o doutor Bustamante e para a doutora Samanta. Que etapas são essas? É o psicotécnico, a pesquisa social, o exame médico e o curso de formação de dois meses. Essas quatro etapas estão faltando. Bom, dito isso, a senhora secretária oficiou ao governador o pedido de um novo concurso puro. Que todos nós aplaudimos. Para este concurso público, onde ela justifica que precisa de 2 mil novos servidores, ela pede para ser preenchida 447 vagas, que são as vacâncias existentes. Então, ela pediu, de imediato, 447 vagas, que são as vacâncias existentes. Eu não sou tão otimista com a deputada Marta Rocha, que acha que faz o concurso público e daqui a um ano chama. No mínimo, em um ano. Pois é, eu sou mais pessimista. Pelo menos boto uns dois anos. Só a Defensoria e o Ministério Público conseguem fazer concurso todos os anos e concluir antes do passado um ano. Mas, dito isso, há um desejo do governo do Estado de fazer esse novo concurso público. O CEAP está com problemas hoje. Daqui a dois anos serão mais graves. Serão mais graves, evidente. Ora, se eu tenho 137 que já fizeram o TAF e podem continuar a fazer as quatro etapas, como legalmente isso pode ocorrer? Porque mesmo os 126 já aprovados no TAF, fazendo as outras quatro etapas, inclusive a pesquisa social, possivelmente não serão mais 126 depois das quatro etapas. Esse número cairá. Como os 137 que não estão sendo chamados para continuar, também diminuirão. Ora, se eu posso ter esses funcionários ainda, quiçá, no final desse semestre, com muito boa vontade, porque o curso é de dois meses, por que eu preciso esperar dois anos? E por que não chamar para dar continuidade a esses 137? Essa é a questão que nós levantamos aqui. E a deputada Marta Rocha solicitou ao doutor Fernando Barbalho que a Procuradoria do Estado, porque ele era o procurador desta área, já é também secular nessa área, quando eu conheço o procurador há mais de uma década, acho que ele era recém-concursado quando foi para essa área, se legalmente nós teríamos a possibilidade de fazer esse chamamento. Nós que estou falando é o Estado, a Assembleia, não o Estado. Porque todos nós aqui participamos, de uma maneira muito intensa, da celebração do TAC. Inclusive, a doutora Samanta, ela foi autora pela Defensoria da Ação. Num período muito difícil. Estado quebrado, sem recursos. Quem opinou nessa ação pelo Ministério Público foi o doutor Bustamante. E até que chegou esse conserto de se fazer esse TAC para chamar concursados de três, seis e doze. Eram os três concursos que estavam pendentes. Então, o que nós arguímos ao doutor Fernando, que é extensivo, evidentemente, à Defensoria e ao Ministério Público, aqui presente pelo doutor Bustamante, se, duas hipóteses, o governador teria autoridade legal, autoridade ele tem legal, para ele decidir esse chamamento. Mas ele só pode ter autoridade legal se houver legalidade, não há tudo o mesmo. Na segunda hipótese, se era possível aditar ao TAC, essa hipótese chamamos esses 137. Então, foi essa a questão que está sendo trazida para esse encontro, porque a resposta não veio no dia, nem podia haver, e não estava aqui nem a Defensoria, nem o Ministério Público, nem a nossa secretária, que estava com dengue. Então, dito isso, é essa questão sintética que nós estamos colocando na mesa. Qual é a possibilidade, como proceder para ter esse 137? E quanto à secretária, também, evidentemente, o governador não vai fazer nada sem o ato de vontade também dela, porque essa é uma ação conjugada, se ela também advoga esse princípio. Mas, o que é fundamental, a posição da Procuradoria, da Defensoria e do nosso Ministério Público. Muito obrigado, deputada. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, primeiro, eu cumprimentar a V. Exª, através de quem eu cumprimento todos os membros da mesa. Dizer que fico muito satisfeito dessa reunião, que me parece algo tão simples e que poderia ter acontecido há muito mais tempo, estar acontecendo nesse momento. confesso que tudo o que a gente pleiteou durante esse tempo inteiro, em todos os momentos, era justamente o diálogo e uma posição derradeira. Sim, não vai fazer dessa forma ou de outra. Todo o esforço que tivemos, aí eu me refiro, obviamente, à legislatura passada, porque nas demais legislaturas a que eu não estava, foi no sentido de buscar uma solução, seja uma solução amistosa, o diálogo, um acordo, ou mesmo proposição legislativa, que acabou acontecendo em dois episódios, que são as leis que permitem que essa discussão, inclusive, esteja acontecendo nesse momento, das quais eu me orgulho muito, inclusive, de ser autora ao lado de V. Exª, deputada Marta Rocha. Então, digo isso e faço esse preâmbulo porque considero que as pessoas que aqui estão são as mais avalizadas a discutirem a matéria e chegarem no entendimento ou não. Muito satisfeito com a presença do Ministério Público, o doutor Bustamante, a Defensoria Pública que conhece a matéria, é autora, foi quem propôs o 15 de julho, o TAC, e a Procuradoria-Geral do Estado, obviamente, indispensável no deslinde da questão. Faça-se juiz que o deputado Luiz Paulo, outros deputados fazem a pauta quando a pauta vai a plenário, isso é fato. Outros deputados defendem a segurança pública como um todo e sempre que se fala de suprir déficit operacional, esses deputados acabam fazendo coro ao nosso pleito. Temos o deputado Márcio Gualberto, presidente da Comissão de Segurança, que é um defensor da ideia de se ampliar as tropas das forças de segurança estaduais. Mas, sem dúvida nenhuma, o deputado Luiz Paulo sempre foi um grande entusiasta da matéria, ele foi um dos grandes protagonistas em todas as discussões aqui, legislaturas anteriores à minha chegada no Parlamento, e a deputada Marta Rocha também foi a deputada que sempre foi protagonista de todas as discussões, participou de todas as discussões e ainda traz consigo a experiência de ter sido gestora de uma pasta tão sensível que foi a Polícia Civil e, obviamente, como gestora, passou por esses dilemas de déficit operacional, de concursos públicos a serem realizados. Feito isso, deputada Marta Rocha, de forma muito sintética, até para que a gente possa uniformizar aqui o nosso discurso, eu gostaria de fazer um rápido passagem cronológica desde o início da legislatura passada. não é surpresa para ninguém que, ainda quando a Lerge funcionava entre um prédio e outro, quando funcionava no Palácio Tiradentes, entre um prédio e outro da Lerge, ou seja, entre o anexo, o edifício anexo e o edifício do Palácio, havia uma peregrinação quase que diária de concursados, muitos deles com a inscrição Concurso CEAP 2003, Concurso CEAP 2006, Concurso CEAP 2012. E aquilo, obviamente, era um martírio, era algo desumano para aquelas pessoas que estavam ali diariamente, durante bom tempo da legislatura passada, implorando, implorando, era esse o verbo, o mínimo de atenção. Então, não estou me fazendo aqui o melhor dos deputados do mundo, mas aqui fazendo, jogando luz onde tem que ser jogado, eu, a deputada Marta e o deputado Luiz Paulo, éramos uns daqueles que sentamos em algum momento para discutir com as comissões que estavam ali representando esses concursos. Feito isso, nos deparamos com o primeiro dilema, que era justamente a questão da validade do concurso. Não adiantava qualquer discussão se o concurso tivesse uma opinião unânime, um parecer unânime de que eles estavam suspensos, de que eles estavam invalidadas pelo decurso de tempo. Todos vão concordar que não tem sentido discutir qualquer matéria. Olha, não tem que discutir com você, o concurso passou o tempo dele, caducou, não tem discussão. A partir daí, veio a primeira proposição legislativa, que foi justamente em 2019, a lei que suspende os concursos públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. salvo o melhor juízo, essa lei não tem que ter discussão nesse momento, ela tem que ser aplicada. Ela foi aplicada pelo Poder Executivo em diversas carreiras, inclusive da Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, e a primeira foi a Polícia Civil aplicar justamente no concurso, que foi o concurso dos pilotos de helicóptero, não sei se foi um concurso que a Vossa Excelência, acho que foi a Vossa Excelência que chamou esse concurso, a deputada Marta Rocha, enquanto secretária, chamou esse concurso chefe de polícia, e era um concurso que se arrastava também, um concurso de uma especificidade muito grande, que é uma carreira que tem uma questão ali de especialidade muito profunda, um concurso difícil, e foi o primeiro parecer da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de reconhecer aquela lei e fazer com que aquele concurso prosseguisse e prosseguiu, tanto é que os pilotos tomaram posse. A partir daí, tivemos algo muito simbólico que foi o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reconhecendo a lei e, porque a lei, ela tem validade para todo o Estado, não apenas para o Poder Executivo, portanto, o Poder Judiciário utilizou aquela lei e deu o parecer e fez uma convocação de um concurso antigo também dos analistas e técnicos e oficiais de Justiça do Tribunal de Justiça. Posteriormente, tivemos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Hospital Pedro Ernesto na área de saúde, professores da Seduc, técnicos do Rio Previdência e outras carreiras que também utilizaram esse concurso. O Ministério Público, essa lei, salvo engano, o Ministério Público também utilizou a lei para uma complementação de uma carreira técnica. E o mais significativo para nós, com todo o respeito ao Poder Executivo, ao Judiciário, que utilizou, o Legislativo utilizou para o concurso de procuradores da Casa, a gente tem aqui o doutor Dante, que era um dos concursados que ficavam atrás dos deputados, hoje ele é procurador de carreira da Assembleia Legislativa, de um concurso que estava em vias de expirar e foi utilizada essa lei para a Assembleia Legislativa convocar os procuradores. Portanto, doutora Carlin, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, em diversas carreiras, e eu calculo que mais de 6 mil pessoas tomaram posse fruto dessa lei, utilizaram essa legislação. e o mais simbólico e o mais simbólico de todas foi agora recentemente o Tribunal de Contas do Estado utilizar a mesma lei para amparar o chamamento também para carreiras técnicas do Tribunal de Contas. A partir daí, a gente começou, obviamente, cada concurso é uma história diferente, tem impactos diferentes, tem realidades diferentes, mas nós três, e aí eu falo por nós três, nos debruçamos, os nossos gabinetes, as nossas assessorias juntas, muitas vezes, nós nos debruçamos e eu tenho certeza que o que eu tenho no meu gabinete, a deputada Marta Rocha deve ter, o deputado Luiz Paulo deve ter, até mais do que eu em razão das legislaturas anteriores. A gente tem pilhas e pilhas e pilhas e armários e armários e armários de ofícios que vão e que voltam, de audiências públicas, de reuniões no Ministério Público, na PGE, na Defensoria, em todos os cantos do Estado. Dito isso, a CEAP realizou, com base nessa lei que suspendeu a validade do concurso, o chamamento de policiais penais do concurso de 2006. Era um concurso que já tinham sido exauridas as etapas de TAF e houve um parecer permitindo com que concursados do ano de 2006 pudessem ser chamados, foram chamados, cumpriram o curso de formação, tomaram posse e hoje são policiais penais espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro. Portanto, falo e permito me estender nessa fala, deputada Marta, porque o que diz respeito à lei de suspensão de validade não me parece haver dúvidas sobre a aplicação dela. ato contínuo vem toda a questão do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, que o deputado Luiz Paulo também explanou aqui. A última notícia que temos do TAC é que foi feito por parte da CEAP um chamamento para 700, mais ou menos isso, concursados fazerem o teste de aptidão física, aproximadamente 400 compareceram ao teste e a metade deste universo foi aprovada no teste, o que confirma uma tese nossa de que há gradativa diminuição de concursados uma vez que as etapas do concurso vão avançando. Seja porque o TAC é uma etapa dificílima do concurso e tem que ser, seja porque ato contínuo a investigação social é outra etapa dificílima do concurso e tem que ser, talvez a polícia penal seja das carreiras mais sensíveis do estado do Rio de Janeiro, então tem que ter muito, tem que ser muito duro de fato a investigação social para impedir infelizmente os dissabores que a gente tem assistido semanalmente pela imprensa de problemas na gestão, de problemas de malfeitos realizados, ocorridos dentro das unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro. deputado Rodrigo, só um minutinho. Eu já estou concluindo. Não, não, não é isso não, tem uma representação da Secretaria de Planejamento e Gestão, doutor Rafael Abreu, representando o secretário Adilson. Muito, muito bem-vindo e era outro personagem que eu ia trazer à baila também. Hoje, secretário de Planejamento, o secretário Adilson, ele, enquanto subsecretário da Casa Civil, ele participou ao longo desses cinco anos de todas as discussões que aqui fizemos, inclusive as conversas fora do ambiente da Assembleia, ele participou de todas. Então, também é uma das figuras que mais conhece o tema e que mais buscou soluções. O andamento célere dos seis em diversas secretarias foi impulsionado pelo então subsecretário Adilson, hoje secretário de Planejamento, em muitos momentos dessa Via Cruzes. Feito isso, eu me permito, deputado Arroz, Marta Rocha, fazer aqui uma distinção. Vamos tratar do que diz respeito ao TAC. O TAC é uma realidade, está assinado, faz efeito para o universo jurídico, ainda há vagas decorrentes do TAC que precisam serem preenchidas, isso é fato, em contexto. Por outro lado, eu me permito sustentar aqui uma tese que desenvolvemos ao longo desses cinco anos, que ela tem como balizador não só a lei de suspensão da validade do concurso, mas uma lei de autoria da deputada Marta Rocha e de minha autoria, que não é invencionice nem minha nem da deputada Marta. Não foi um dia que acordamos, vamos suspender, acabar com a cláusula de barreira, não, na verdade, foi um copia e cola ípse em verbes de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Fachin, salvo engano, que acaba com a cláusula de barreira nas dezenas ou centenas ou milhares de processos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. A partir daí, o Rio de Janeiro, aqui no Rio, eu e a deputada Marta Rocha, mas diversos estados de Brasil afora fizeram leis estaduais determinando objetivamente o fim, obrigatoriamente, o fim da cláusula de barreira, seguindo a inteligência do Supremo Tribunal Federal, que prevalece. Além disso, na Câmara Federal também houve proposta similar, nos mesmos termos, acabando com a cláusula de barreira. O que significa acabar com a cláusula de barreira? Significa que aquele concursado se inscreveu em um concurso, foi sendo aprovado nas etapas das provas, ele tem o direito de fazer todas as etapas das provas e ficar ali à disposição, sentado no banco de reservas, pronto para o técnico, aqui usando o futebol como metáfora, sinalizar, e aí o técnico, nesse caso, é o Poder Executivo, falar, olha, o concurso está pronto, o fulano está pronto, passou por todas as etapas das provas, ainda que além da previsão original daquela carreira. Ultrapassou todas as etapas, o indivíduo está ali sentado. Também é decisão do Poder Executivo dizer quando vai encerrar, olha, vocês estão aí à disposição, mas eu, por uma questão discricionária, eu sou o Poder Executivo, eu tenho direito a isso, está encerrado esse concurso, eu vou chamar o próximo. O que a gente está se debruçando nessa vertente da realização do TAF é tão somente fazer com que essas pessoas tenham o direito de dizer para as suas famílias, olha, eu estou há 20 anos nisso, mas eu fui aprovado, ainda que seja para levar o título de aprovado para casa, porque em momento nenhum a gente falou, olha, todo mundo que foi aprovado vai ser convocado, vai ser chamado no dia seguinte. Todos aqui, e vejo representações de todos os concursos estão de prova disso. Então, o que se pretende é fazer cumprir uma legislação estadual. E foi nesse sentido, quando a secretária assumiu a cadeira, havia rumores de que não, são milhares e milhares de pessoas, não havia um número certo, porque os concursados dão um número, o número do concurso oficial é outro, aí entra na discussão o número de vacâncias, é número para todo lado. E o que a gente fez aqui, por iniciativa nossa, eu, deputada Marta Rocha, nas diversas audiências que realizamos, foi, vamos desmistificar isso, vamos inovar, vamos fazer aqui um chamamento para saber quem está vivo, quem não está vivo, quem morreu, quem se mudou para outro estado, quem foi aprovado dentro do concurso, quem perdeu o interesse e desistiu. Vamos fazer um edital de manifestação de interesse no âmbito da Assembleia. Seguimos o protocolo, publicamos em diário oficial, as pessoas comparem apareceram aqui com a sua documentação, tinha gente que achava que estava apta e não estava, que não foi aprovado nem na primeira prova. Centenas de pessoas já tinham morrido e a gente conseguiu estabelecer oficialmente para acabar com esse disse-me-disse um quantitativo de pessoas por cada concurso. Isso foi realizado. Também em ato contínuo, a secretária esteve em audiência no final do ano passado aqui na Assembleia e se comprometeu textualmente em realizar o TAF. Inclusive, nós nos debruçamos com soluções para não impactar financeiramente o Estado, porque estamos no meio do regime de recuperação, a gente não pode criar despesa e houve um esforço comandado por deputados nessa casa para que o corpo de bombeiros fizesse ali o aporte do aparato necessário, as forças armadas fizessem a sua contribuição. Olha, eu tenho profissionais de educação física, do quadro de saúde, eu tenho espaço físico lá, o quartel da Marinha, o corpo de bombeiros colocou à disposição o espaço físico lá do quartel de Guadalupe. A gente fez todo o apanhado para que houvesse um esforço e o Estado não gastasse um centavo na realização desse TAF amplo. Então, é nessa linha que eu me debruço. Obviamente, ninguém aqui é contra a realização de concursos públicos. Eu defendo as carreiras de segurança pública. Considero que há um déficit operacional gravíssimo na polícia penal, na polícia civil, na polícia militar e esse déficit só aumenta porque a criminalidade está aí, precisa ser enfrentada, a gente precisa ampliar as forças. Embora estejamos no meio do regime de recuperação, a gente tem o cuidado aqui na casa de excepcionalizar a adesão, readesão do Estado ao regime, excepcionalizando que carreiras de segurança pública, independente de regime, elas têm que ser excepcionalizadas. Há um esforço de deputados que conhecem da lei orçamentária e eu me incluo porque presidi a comissão de orçamento durante dois anos. Deputado Luiz Paulo que é a maior autoridade em orçamento público aqui nesse Estado hoje. Deputada Marta Rocha que é uma deputada que se desdobra em diversas facetas, trabalha em diversas vertentes. Também todos nós, muitas dessas emendas são autorias nossas em conjunto, reservando dentro do orçamento do Estado uma cota parte do orçamento para o chamamento dos concursados, para a realização dos testes. Há um esforço e compromisso por escrito da Assembleia Legislativa de que o fundo especial da Assembleia Legislativa, doutor, pode arcar não só com as etapas do concurso, mas com o pagamento da pecúnia, de salário. Então, há todo um esforço não só em termos jurídicos, mas também de termos orçamentários e práticos para que a gente possa atender essas duas frentes. Por isso que gostaria de incluir nos debates não só o concurso de 2012, mas também os demais concursos de 2003 e 2006, lembrando que a própria CEAP já chamou e deu posse a concursados de 2006. Então, é nesse sentido que inicio as minhas palavras, deputada Marta Rocha. O deputado Alain Lopes está ali. Eu queria citar a presença aqui do deputado Alain Lopes. Pode pedir para trazer uma cadeira, por favor. Vou passar, então, para o nosso procurador, doutor Fernando Barbário, já agradecendo desde sempre sua presença e sua atuação junto aqui a essas questões ligadas aos concursos públicos. Boa tarde a todos e todas. Quem agradece sou eu, deputada Marta Rocha, a condução serena dos assuntos que mexem com a vida de tantas pessoas. Deputada Marta Rocha é delegada de carreira, deputado Luiz Paulo é funcionário do Estado, também é servidor do Estado, eu sou servidor do Estado, todos nós sabemos, servidor concursado do Estado, todos nós sabemos do que vai num projeto de se candidatar no concurso. Muitas vezes, como a sensibilidade do deputado Rodrigo Amorim relatou, é um projeto de vida que envolve não só o indivíduo, mas às vezes a família também. E é com muito cuidado e com esse respeito e muito respeito à iniciativa dessa Assembleia Legislativa. Eu sou testemunha de há muito tempo do esforço que vem sendo feito para tentar compor uma situação social grave. O deputado Rodrigo Amorim relatou aqui a agonia pessoal que esses candidatos enfrentam e a Procuradoria, dentro das limitações que tem, foi instada por esta Casa a tentar compor. E o TAC que foi mencionado aqui é um esforço ingente. Tanto o deputado Rodrigo Amorim, à época, ainda com uma atuação mais nos bastidores, e muito, a deputada Marta Rocha e o deputado Luiz Paulo que lideraram a construção da solução do TAC, inclusive com a disponibilidade de orçamento, é com muito respeito a todo esse histórico e todas essas questões pessoais que eu vou tentar ser o mais rápido e objetivo aqui, como sempre sou, a deputada Marta Rocha já me conhece, eu estou aqui na prorrogação, eu já não mais respondo pela assessoria de pessoal do gabinete, mas a colega que me substituiu está de licença e o assunto caiu de novo no meu corpo. cumprimentar o doutor Murilo Bustamante, doutora Samanta, doutora Carmen, doutora Samanta e doutor Murilo também participaram ativamente da construção do TAC e fazer alguns registros aqui para a gente relocalizar a situação. O deputado Rodrigo Amorim escreveu muito bem todo o esforço legislativo que tem sido feito para compatibilizar a questão dos concursos com o regime de recuperação fiscal e é importante salientar que a posição da Procuradoria é a seguinte, o que nos autoriza a convocar os candidatos dos concursos passados, 2003, 2006, 2012, para tomar posse é o TAC. O concurso de 2012 tinha prazo de validade original de um ano e foi prorrogado por mais um ano. ele se encerrou em 2014. Então, assim, o entendimento da Procuradoria é que as leis importantíssimas que foram aprovadas aqui no sentido de estender a validade dos concursos prejudicados pela decretação de calamidade financeira não alcançam os concursos da CEAP, concursos de 2003, 2006 e 2012. o que viabilizou essa convocação foi o esforço enorme da LERJ, da Defensoria que patrocinou ações civis públicas, do Ministério Público que também patrocinava ações civis públicas e todos sentaram à mesa para a celebração do TAC. Então, o que a Procuradoria trabalha é com base no termo de ajustamento de conduta que foi firmado. O deputado Rodrigo Amorim, como tem uma atuação muito forte nesse assunto e esteve diversas vezes na Procuradoria, ainda na gestão anterior com o doutor Bruno Dubé, tive a oportunidade de participar de reuniões com o deputado Rodrigo Amorim, defende não só o concurso da CEAP, mas diversos certames que estão envoltos em controvérsias judiciais, sempre buscando uma solução que beneficie os candidatos. E aqui, meu reconhecimento ao esforço do deputado Rodrigo Amorim, também sempre procurando pautar a sua atuação por soluções técnicas, soluções juridicamente viáveis. Mas, neste caso aqui, ele relatou bem a questão dos pilotos, que foi quando a Procuradoria mudou o entendimento. Eu posso falar isso de cadeira, porque, quando foi aprovada a lei que suspendia os concursos em virtude da decretação de estado de calamidade financeira, a Procuradoria foi instada a se pronunciar até quando valeria essa suspensão. E, na época, eu era subprocurador-geral do Estado e vistei um parecer que tinha uma posição mais conservadora. Na época, a Procuradoria, fazendo também recurso a uma metáfora futebolística, deputado Rodrigo Amorim, a gente era meio que um zagueiro ou um goleiro tentando resguardar a posição do Estado na adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, a interpretação que foi vistada pessoalmente por mim era de que os concursos estavam suspensos, mas não poderiam ultrapassar o limite de quatro anos, que é o limite de validade de concurso na Constituição. Com a nova gestão e a mudança de situação, e aqui estou resgatando uma passagem do deputado Luiz Paulo na última audiência pública, a mudança das circunstâncias determinaram uma mudança de visão da Procuradoria. e o Dr. Flávio Willemann, então, já subprocurador-geral do Estado, editou um novo parecer distinguindo a situação da suspensão da prorrogação de concurso público, viabilizando que esses concursos ficassem suspensos, se fossem o caso, por mais de quatro anos. Entretanto, o posicionamento da procuração e o parecer foi justamente nesse caso, e o deputado Rodrigo Amorim tem bem a memória das situações, foi no caso dos pilotos da Polícia Civil. Entretanto, no caso dos concursos da CEAP, essa lei, no entendimento da Procuradoria, não alcança esses concursos, porque esses concursos já estavam vencidos quando a lei foi editada. O último concurso venceu em 2014, e a lei é de 2019, salvo engano, pelo relato do deputado Rodrigo Amorim. Então, o que nos sustenta aqui é o taque firmado entre Estado, pela Procuradoria, a Secretaria de Administração Penitenciária, a Defensoria, o Ministério Público, que eram autores de ações civis públicas que estavam sendo discutidas e que foram resolvidas por esse taque, e a LERJ, que fez um esforço enorme, inclusive provendo recursos orçamentários para viabilizar a convocação. Esse taque foi, começou a ser cumprido, ainda ficaram vagas remanescentes, e essa Assembleia Legislativa chamou a atenção para a necessidade de se cumprir integralmente o taque, modificando mais uma vez o posicionamento da Procuradoria, que entendia que poderia ter esgotado a convocação. O deputado Luiz Paulo teve uma atuação muito importante no chamamento da atenção para essa situação, mas o concurso está vencido e a situação foi resolvida em juízo. Tem uma decisão judicial homologando o taque determinando a convocação de 300 candidatos, e esses 300 candidatos em absoluto respeito ao acordo feito com a ALERJ e com as demais instituições essenciais à Justiça e ao Judiciário vai ser integralmente cumprido. O chefe de gabinete na última reunião até destacou. Temos candidatos sobrando, mas no caso de candidatos às mulheres, eventualmente teremos que fazer uma convocação adicional porque estamos na conta do chá. Temos 28 candidatas, se alguma for reprovada nesse meio tempo, vai sobrar. qualquer convocação e assim a lógica do aproveitamento imediato de candidatos, especialmente esses que já realizaram o TAF e estão aprovados, qualquer convocação adicional além desses 300, no entendimento da Procuradoria, demanda um aditamento ao taque. E a doutora Carmen lembrava bem, não só o aditamento, mas a homologação por parte do Poder Judiciário. O importante, e aqui eu lembro o deputado Luiz Paulo fala que me conhece há mais de uma década para ser gentil, já tenho 23 anos de Procuradoria e trabalho nesses assuntos há quase desde o momento que eu entrei. Em 2004, quando eu passei pela primeira vez na Procuradoria de Pessoal, já tinha problema com o concurso da CEAP, em 2003. Voltei em 2007 a ser chefe da Procuradoria de Pessoal, já tinha um concurso em 2006 com problema. Então, o TAC foi firmado no sentido, e assim, a Procuradoria foi sensibilizada pela Assembleia Legislativa de tentar resolver esse problema social, porque, a rigor, a rigor, a ação civil pública que tinha sido movida pela Defensoria não tinha liminar, tinha um agravo que também não tinha sido provido. Então, a Procuradoria cedeu com razão aos apelos da Assembleia Legislativa e ao esforço do Ministério Público e da Defensoria, no sentido de compor aquela situação, mas para compor definitivamente a situação. Então, como o deputado Rodrigo Amorim e a deputada Marta Rocha conversam quase que semanalmente comigo, a gente precisa dar um fecho a essa situação. E o fecho, no entendimento da Procuradoria, é no âmbito do TAC. E qualquer adição ao TAC tem que ser feita com o concurso de todas as instituições e no sentido de terminar de vez, porque a gente não pode deixar os candidatos em suspenso, a gente não pode estender esse concurso indefinidamente. E, mais uma vez, esse concurso está sendo convocado em caráter extraordinário, porque nós temos uma autorização judicial para fazê-lo no âmbito de um TAC homologado. Então, a interpretação que se deve dar ao concurso, as autorizações para a convocação são... é uma interpretação muito restritiva. a gente pode convocar os 300 e não mais do que 300. Qualquer coisa além vai depender do concurso das três instituições, da Alerje, que já demonstrou a vontade de fazê-lo, e da homologação do judiciário. É óbvio que a administração tem todo o interesse em recompor o mais rápido possível os seus quadros. Mas, como bem destacou o deputado Luiz Paulo, a gente precisa se pautar pelos limites que a Constituição e a lei estabelecem. E aqui, a Procuradoria age estritamente dentro dos limites do TAC que foi estabelecido. Então, qualquer convocação adicional, seja para aproveitar o saldo que sobra dessas fases que estão sendo cumpridas agora pelos 263 candidatos, seja para, eventualmente, fazer uma nova convocação, depende de alteração do TAC. fora disso, a Procuradoria não tem margem para recomendar, seja a Secretaria, seja o Governador, que faça novas convocações, porque estaria indo além dos limites que a Constituição e a legislação estabelecem. Doutor, a ACP, proposta pela Defensoria, suspende a validade daquele número? Não, assim, como não teve liminar, essa suspensão não valeu. Por exemplo, tem uma discussão dessa, por exemplo, no concurso da Polícia Civil. E a gente até já prestou esclarecimento ao deputado Márcio Gualberto, que também é muito ativo, falando, olha, teve uma liminar, suspendeu o concurso, mas, a partir do momento que a liminar caiu, essa suspensão também perdeu o efeito. No caso da ACP, movida pela Defensoria, não houve concessão da liminar em primeira instância e, no agravo também, a Defensoria, dessa vez, porque, normalmente, a Defensoria é uma litigante muito competente, que dá muito trabalho para a Procuradoria-Geral do Estado, dessa vez, não obteve sucesso. Então, o concurso não esteve suspenso e o entendimento que a Procuradoria tem é que ela só pode trabalhar com o TAC. Desculpe se eu me estendi muito, Excelência, mas a ideia era dar um panorama geral da situação. Eu vou passar para o Dr. Mourinho Bustamante e já vou pedir à Vossa Excelência para analisar sobre uma proposta que a gente gostaria de fazer. Ainda que, ao final, as três instituições, MP, PGE e Defensoria Pública, firmem o entendimento que a solução de qualquer questão relativa à continuidade ou aumento de vagas dos concursos está restrita ao TAC, a primeira pergunta é haveria entendimento por parte das três instituições da possibilidade de nós buscarmos no judiciário a solução desse problema? Ou seja, é possível uma reunião com o judiciário? É possível se a Defensoria entender e a PGE também, o MP? É possível uma manifestação por escrito que autorize a Assembleia Legislativa fazer essa intermediação? Ou seja, em havendo entendimento, sobretudo, por parte dessas instituições, que hoje nós temos um caso que nos parece muito simples de resolver, que são 114 pessoas que foram aprovadas e há uma manifestação por escrito da secretária informando que existem 447 vagas disponíveis. Então, nós temos, no mínimo, 114 pessoas que poderiam estar fazendo um curso de formação e em 4 meses estarem trabalhando. Nós não estamos falando aqui da... Deputada, é só para a gente... É 126. 126, obrigada. 126 pessoas que estão disponíveis, avaliadas pela CEAP, aprovadas, que estão, então, prontas para serem chamadas. Esse é o meu pedido. nessa análise, se houver esse mesmo sentimento que nos trouxe nessa reunião da possibilidade de resolver a questão daqueles que já estão aprovados pelo TAF e que, portanto, estão dentro do número de vagas disponíveis, o que nós poderíamos fazer? Como as três instituições se manifestam e qual é a contribuição que a Assembleia Legislativa possa fazer para aglutinar, por exemplo, para buscar uma reunião com o Tribunal de Justiça, buscar exatamente uma solução para essa questão. Dr. Marcelo... Dr. Mugueiro, desculpe. Dr. Marcelo Bustamante, que foi nosso defensor público geral, uma pessoa muito querida por todos, como V. Exª também. Obrigada. É sempre bom ter a referência do Marcelo, defensor público geral do Estado, meu tio. Chamava de primo, senão ele brigava comigo. O irmão dele é homônimo meu, lutador. Mas essa luta também exerço aqui no Ministério Público e caindo os cabelos, como o deputado Luiz Paulo fez questão de frisar. Meus amigos vão ficar loucos em saber disso, vão ficar muito felizes. Com relação aos concursos públicos, eu acompanho também desde 2016 que eu assumi essa promotoria. e os recebi por diversas vezes, concursos 2003, 2006, 2012, e houve uma sucessão de processos judiciais que geraram toda essa complexidade. Em 2021, nós celebramos o TAC, que foi exatamente isso que nós estamos discutindo hoje aqui. Por fim, há essa agonia. Os candidatos, e eu me solidarizo com eles, têm uma agonia muito grande, expectativa profissional, familiar, ideológica, de conseguir alcançar aquele cargo. E eu sempre falei, e muitos daqui já estiveram comigo em reuniões antecedentes, eu falava, nós precisamos ter um fim, uma solução. E esse fim, essa solução, foi o TAC de 2021. Ali, as instituições superaram seus entendimentos jurídicos, a Procuradoria Geral do Estado superou o seu entendimento jurídico, o Ministério Público superou o seu entendimento jurídico, de que o concurso de 2013 estava, 2012, desculpa, estava vencido. O seu prazo de vigência estava esperado, não é questão de cláusulas de barreira, é questão de vigência. Ele tinha esperado, se tivesse sido prorrogado, se tivesse uma causa suspensiva, ele estaria em vigor, mas ele não está em vigor. Ele não está em vigor há muitos anos. Por isso, o Procurador do Estado, muito bem representado aqui, trouxe o entendimento de que essa questão está superada, não é alcançada pela legislação, não é alcançada pelos outros institutos que surgiram a partir de então. Ainda assim, celebramos o TAC e quem for recorrer ao TAC vai ver uma solução extraordinária, excepcionalíssima, que não gerava vinculação até à Procuradoria do Estado para análise de casos supervenientes. O Ministério Público, ali, em momento algum, ele reconhece o concurso como vigente. Ele reconheceu, olha, diante de todo conflito até social que surge a partir dali, nós vamos superar esse entendimento e admitir o chamamento superveniente. Além do TAC de 2021, nós estamos hoje em tratativas com a SEAP. Nós estamos hoje em tratativas com a SEAP para um novo TAC, que envolve diversos outros assuntos de reforma estrutural, hidráulica, até o deputado Rodrigo Amorim menciona, eu já ouvi falando sobre irregularidades na SEAP que não surgiram agora, são de longa data. Cito o exemplo das cantinas, a única licitação que houve nas cantinas foi em 2015. A SEAP hoje tem uma licitação em curso suspensa por uma empresa ligada a uma empresa que hoje opera dentro do sistema e querendo impedir a licitação para permanecer no cargo. Então, temos uma licitação suspensa por conta de uma empresa que está lá dentro trabalhando, mas sob outro CNPJ. Então, nós temos um TAC hoje em negociação extremamente avançado, digo avançado porque ela já foi assinada por todas as promotorias do Tela Coletiva do Estado com a atribuição do sistema prisional e foi assinada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, aguardando apenas agora, foi assinada ontem, a assinatura por parte da Procuradoria Geral do Estado, que envolve reformas hidráulicas, elétricas, conservação predial, assistência material, prevenção ao combate a incêndio, controle de vetores, purificadores de água, me socorre que tem mais coisa, banho de sol, como? E o recurso humanos, aí eu entro, tem outros temas que envolvem uma questão bem ampla, e envolve a questão do recurso humano, seja para a polícia penal, seja para a técnica, tão esquecida. Na área técnica, se demanda ali a apresentação, dentro de um prazo, de um plano, projetos de lei, para a LERJ, de um plano de cargos e carreiras, e cargo e carreira para a área técnica da SEAP, tão deficitária. Ela chega ao ponto de ser quase que inexistente, não é inexistente porque houve um chamamento, uma contratação emergencial temporária, agora recente. com relação aos recursos humanos, eu tomo a liberdade de ler os termos desse acordo, já assinado pelo Ministério Público, já assinado pela Defensoria Pública, agora, já aprovado pela Procuradoria do Estado. Para a gente ver se encaixa aqui algo relacionado a isso. Em consideração, cláusula segunda, recomposição dos quadros policiais penais, o Estado se compromete a promover a recomposição gradual dos quadros de recursos humanos na carreira policial penal, mediante a adoção das seguintes ações. Primeiro, em consolidação das medidas consumadas na decorrência da mediação e do cumprimento do termo de atendimento de conduta homologado no âmbito do processo número tal, aquela ação seu público e não ficar repetindo, registra-se ter sido realizada a convocação de 742 candidatos com curso para o cargo de ZAP classe 3, realizado em 2012, para a realização do teste de aptidão física, TAF, tendo 263 candidatos já ter sido considerados aptos. Dessa forma, deve ser informado no prazo de dois meses as medidas adotadas referentes à conclusão das etapas remanescentes com vista ao preenchimento de 137 cargos vagos e horas e pedidos para nomeação. Como eu informo aqui, tem 263 candidatos aprovados no TAP, 137 cargos já serem preenchidos, de acordo lá com o original do TAC, das 126 remanescentes entre aprovados no TAF e que não estão hoje na vaga. Parágrafo 2º, ultimados os procedimentos decorrentes da convocação pactuada no referido termo de ajustamento de conduta, as partes ratificam o reconhecimento então declarado, cláusula 3ª, parágrafo 2º, daquele TAC, no sentido do esgotamento do concurso de 2012 e, assim, ratificam que não há qualquer outro candidato ou grupo de candidatos que faça ajuste ou tenha expectativa legítima à convocação ou nomeação. Deve elaborar para apresentar no prazo de 15 dias estudos de demanda e de vacância de carreira, estimativa de impacto orçamentário e financeiro e projeção de cronograma para a realização de novo concurso público. Parágrafo 4º, deve elaborar propostas justificadas de submeter a num prazo de até 30 dias a análise do Conselho de Gestor e Regime de Regulação Fiscal para fins de deliberação acerca da autorização e delimitação do quantitativo de vagas livres para preenchimento a partir de novo concurso público a ser convocado. Esses são os termos em que o Ministério Público, a Defensoria, Procurador-Geral do Estado, a CEAP, avençam a questão dos recursos humanos da CEAP. Temos extrema urgência na convocação de novo concurso público e se o novo concurso público demora muito em razão da pendência do concurso de 2012. E o concurso de 2012 já foi enfrentado a partir de toda a legítima demanda dos candidatos interessados, esforço da ALERJ, superando o entendimento muito cristalino, a meu ver, que o prazo de vigência daquele concurso estava exaurido com o TAC de 2021. Com relação à proposta que é feita aqui, o que eu, aqui, tirando até da parte do formalismo, o que eu vislumbro aqui é que há 126 candidatos que não estariam sendo chamados para as frases subsequentes. Já foi dito, reconhecido aqui, que muitos dos que forem chamados não vão ser aprovados, não vão ter interesse, não vão ser aprovados nas fases de análise, de pesquisa social, psicotécnico, um monte de monte. Então, desses 126, alguns podem vir a ser chamados ainda nesse processo. Nós temos hoje 447 vagas que abriram vacantes a partir do regime de recuperação fiscal. São essas vagas que justificam o novo concurso público. se nós tirássemos as 126 vagas que estão postulando, remanesceriam 321 vagas para a abertura de um novo concurso público. Então, de antemão, não há como impedir o avanço de um novo concurso público. É a demanda de todos, é a urgência que dure um ano, mas, se não começar hoje, vai durar dois anos. E a CIAP entra em colapso. A CIAP entra em colapso. Na verdade, eu considero que a CIAP já está em colapso por falta de recursos humanos. É que é um colapso com esforço, dedicação pessoal de cada policial penal, de cada servidor da CIAP, que segura na ponta da unha e no fio do bigode o funcionamento do sistema prisional. Não é questão do secretário X ou Y, essa é a realidade do sistema prisional. Há muitos anos. E esse histórico de 2003, 2006, 2012, é o grande causador desse problema. Estamos impedidos de trabalhar para novos concursos públicos. Com relação à proposta, que eu entendo aqui, me corrijam se eu não tiver muito claro. Precisamos, precisamos não, há uma demanda de 126 candidatos aprovados no TAF e que não tem vaga para o chamamento das fases subsequentes. Eu vou reler a cláusula do TAF. Ela coloca aqui que a CIAP tem que apresentar os procedimentos de chamamento. A CIAP vai chamar enquanto tiver vaga para ser preenchida desses 200 e... 263. 263. 263. Dos 263. Ela vai chamar. Se não aparecer alguém, vai chamar o próximo. Isso vai diminuindo esse universo. Ao final desse processo, que é nesse acordo aqui de dois meses para ela ultimar esse processo, nós vamos ter um número real de vagas que é... carente, ou seja, de demanda de vagas. não vou ser 126, vai ser um número inferior a 126. Neste momento, eu acho, sim, que seria oportuno para discutir eventual aditamento ou um novo TAC. Neste momento, eu não tenho como concordar com nenhuma outra solução. então, doutor Muguiro, já vou passar para o deputado Luiz Paulo, que está aqui ansioso. Estou muito ansioso. Na possibilidade de uma nova conversa, nós teremos aí que aguardar os dois meses para que a CEAP exaurisse todas as etapas de chamamento daqueles que já foram aprovados, mas o Ministério Público entende que é possível sentarmos e conversarmos para verificar os restantes nesse universo de 126. Com todo respeito, o posicionamento do Ministério Público de 2021 foi de que aquele era o fim, aquele era o encerramento de todas as voluntariedades, esforços de resolução dessa demanda. Esse é o posicionamento do Ministério Público que defende no TAC, que defende na ação civil pública, que digo, eu acho que é uma observação que não foi trazida aqui aos autos, respondendo o questionamento da deputada sobre a questão judicial. Esta ação civil pública em que o TAC foi homologado não está transitada em julgado. Houve um recurso de representantes dos candidatos que intervieram nessa ação com terceiros interessados, interpuseram recurso de apelação que está ainda tramitando. Eu consultei ela semana passada, está em vias de intimar o Estado para contra-razões. Ou seja, esta questão judicial ainda está em aberto. Agora, o posicionamento do Ministério Público naquele processo é de que aquele ali é a régua, aquela ali é o excedente, a medida extraordinária, excepcionalíssima diante de todo o esforço da LERJ, deputado Luiz Paulo, participei de diversas reuniões sobre isso, sobre o fim. Agora, esta agonia prossegue porque está sempre criando uma possibilidade a mais. É preciso também para esse candidato ser colocado um ponto final, porque esse ponto final foi colocado em 2021. nós vamos ficar sempre reabrindo a discussão, ampliando, estendendo essa agonia, inviabilizando novos concursos públicos. Um concurso público vai gerar milhares de aprovados e que as vagas que surgirem ao longo do seu período de vigência, que pode ser o mais extenso possível, vão ser preenchidas. Vai com um cadastro de reserva. Isso é fundamental, isso é para ontem. Isso é, quando nós assinamos em 2021, nós esperávamos que em 2022 houvesse um concurso. Nós estamos até aí, nessa luta. Então, eu vou me negar a sentar e dialogar? Jamais. Jamais. A régua foi colocada lá. Agora, se ao final desse chamamento e o TAC hoje assinado, não vejo nada ser alterado nele, porque em tese pode, todas as vagas serem preenchidas, todos os candidatos, 263, serem chamados. E ainda assim, não preencher as vagas. Tudo isso em tese, o processo está em curso. Então, eu não vejo nada ser alterado na minuta do TAC, que já assinada, já não é mais minuta. Não vejo possibilidade, nesta data, de um aditamento, que nós estamos com o chamamento em curso. Agora, se ao final desse chamamento continuar o remanescente de 150, 200 candidatos e houver uma demanda, toda e qualquer demanda que chegar vai ser analisada. Aí nós vamos ouvir a Procuradoria do Estado. E prestamos alta deferência à Procuradoria do Estado. porque ela tem um cuidado muito grande em não gerar margem de precedentes que inviabilizem por completo o Estado. Então, a agonia existe porque nós estamos sempre abrindo a porta para rediscutir algo que já foi discutido. E não foi com pouco esforço, não, foi com muito esforço. Foi com muita coragem de todos os envolvidos de afirmar, como eu afirmei, assinei um TAC, contra o meu entendimento jurídico. Este é o ponto. A agonia só termina quando se coloca um fim. O fim de 2021 está sendo reaberto aqui. Na minha visão, vamos aguardar a conclusão do processo de chamamento e, se houver remanescentes ali, e se houver demanda, que seja apresentada. Vou submeter, certamente, à Procuradoria do Estado, vou aguardar a manifestação da Procuradoria do Estado, à Defensoria Pública, que é um ator fundamental nesse cenário também. Vou ouvir todos os interessados, vou ouvir a LERJ, e vou me formar convencimento, mas eu não tenho como posicionar de antemão. Esse é o cenário. Obrigada. Deputado Luz Paulo. Eu estava aqui ansioso pelo seguinte. Eu tenho, com o doutor Bustamante, alguns pontos em comum. Garanto que a deputada Marta Rocha e o deputado Amorim também. Nós queremos o mais rápido possível outro concurso público para o preenchimento das 447 vagas. O que a gente está discutindo aqui não impede o novo concurso público, de jeito nenhum. De jeito nenhum. não é porque se está discutindo se chama um ou dois a mais que impede o concurso público. Concurso público, quanto mais rápido for para a rua, melhor para a segurança pública do Estado. Se demorar um ano, maravilha. Até porque quem está de excedente nos concursos anteriores podem também fazer o novo concurso público. não há impedimento me parece legal nenhum. Você pode fazer, sendo funcionário, quantos concursos públicos você quiser, que fará você sendo um excedente. Bom, então não há impedimento nos dois temas. Mas volta à tese. E aí que eu pergunto ao doutor Gustavante. Veja só. Faltam quatro etapas. Quatro etapas. Uma que é a avaliação psicoemocional. E, nos tempos atuais, é só a gente ler a parte médica do jornal O Globo e a gente vai lá verificar que ansiedade, depressão e outras doenças emocionais assolam o mundo e a proximidade de nós. Então, já é uma outra dificuldade. A segunda grande dificuldade diz respeito à pesquisa social. Então, depois eu li no Diário Oficial o arsenal de exame médio que tem que ser apresentado. um arsenal de exame médio. Está escrito no Diário Oficial. Não é aquela coisa, antigamente, fazia uma bibliografia, escutava o coração, não tem sangue, urina, fezes, cardiografia, eleto, tem o... como quase se fosse um check-up geral. Ora, então, é esperado... Bom, e ainda tem o curso de dois meses. Dois meses eu estou inferindo, não sei dizer certo se é dois meses, é no próximo dois meses. Então, eu posso esperar, doutor Bustamante, e por isso que eu estava fazendo conta, dos 742, somente no TAF, trabalhando com seus números, aprovaram dos 263, então, aprovou 35%, logo, caiu 65%, em apenas o TAF, que o deputado Amorim disse que é duríssimo. Eu imagino que eu seja, que eu não passaria, porque a minha idade não me permite passar mais nessas coisas, mas, e no verão, e etc., o TAF fica mais difícil ainda, mas caíram 65%. Eu não tenho experiência para dizer dos 263 aptos, quantos vão cair. Eu fiz essa conta dos 65 para ter mais de grandeza. Mas imagine que seja 60%, vai sobrar vaga. Se cair 60%, 6 vezes 6, 36, 36, 36, cai 150. Se cair dos 150, vou arredondar para 160, só passam 113. São 137 vagas, já sobrou 20 e poucas. Isso é possível? No meu entendimento, é. E daí deriva pergunta. Não é fácil a cada vaga que sobrar se convocar para fazer esses quatro exames, porque as bancas já estão desmobilizadas. Então, a pergunta que eu faço, não seria possível, obedecendo os 137 cargos vagos, você submeter aos testes, os 126 e os que se cair dos aptos. Os 263. Os 263. Você convocar os 263. Bom, os 137 primeiros são dos 263. Não completou o número, já chama imediatamente, não para fazer as outras etapas, aproveita, faz todas as etapas em conjunto. Porque aí eles possam ser realmente aptos a serem chamados de imediato. É como você pudesse resolver isso nos próximos, como sou, nos próximos 60 dias. Não me parece, volto a dizer, na visão do engenheiro cartesiano, que esteja aí ferindo nenhum dispositivo legal. Porque se eles foram aptos para fazer o TAF, podem ser aptos para fazer Na verdade, nós estamos trabalhando agora com uma segunda proposta. Sim, sim, mas essa proposta só derivou do momento que ele fez a falta. Estou aqui do lado, estou prestando atenção, para obedecer exatamente o que ele leu. Completa o concurso, completa o concurso, faz todas as etapas. Se não der 37, deu 120, chamou mais 17, aí bateu aos 337. Se vai ter demanda depois, não sei o quê, é outra coisa, porque, pelo menos, para mim, solucionou essa questão. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Nós precisamos ouvir, o doutor Mugueiro vai responder, nós vamos, precisamos ouvir a defensoria e a secretaria. e nós temos, por determinação de regimento, que encerrar às 15 horas, porque não é possível nada funcionar no horário do plenário. Então, só pedir para a gente objetivar a resposta, que eu faço questão de ouvir a secretaria também. Doutor Mugueiro. O raciocínio é exatamente o que eu estava colocando. De parte do Ministério Público não há nenhum impedimento que a SEAP venha chamar os 263 para as fases subsequentes, da parte do Ministério Público. Se a Procuradoria de Pessoal do Estado tem, é uma questão onde eles vão se posicionar. E outra coisa, não demanda nenhuma alteração no TAC, não demanda nenhuma alteração no TAC 2021, no TAC 2024, não altera nada. É seguir em frente com relação a isso. nenhuma opção. Ou seja, encerrar todas as etapas para uma possível convocação daqueles que foram aprovados no TAF, ou seja, os 263. No limite das 137 vagas. No limite das 137. Aí é pouco que vai acontecer depois, é depois. Deputada, assim, já pulando e tentando objetivar ao máximo, isso é uma questão talvez até mais operacional do que jurídica. Nós estamos cumprindo o TAC e, eventualmente, por exemplo, se esses 263 chegarem com excedentes no final, aí é a questão de eventual aditamento ou não, como bem lembrou o doutor Murilo Bustamante. Mas, sob o ponto de vista jurídico, a princípio, eu não vejo problema de se convocar para se ganhar tempo. Talvez o mandamento de eficiência administrativa autorizaria. Tem que ver se a CEAP concretamente tem capacidade de fazer esse exame para os 263 de imediato, mas não vejo óbvio. Já foi feito. O que a gente vai... Só um minutinho, amigo. O TAF já foi feito. Isso, mas as outras etapas... As outras etapas... A secretária está confirmando que operacionalmente é possível. Já está seguindo, não vejo? Só um minutinho, espera aí. Vamos passar para a defensoria por conta do... Boa tarde a todas e todos. A minha colega que está aqui do meu lado, a doutora Samanta, foi quem propôs a ação civil pública e que depois foi uma das pessoas representando a defensoria pública que atuou para a elaboração do termo de ajustamento de conduta que pôs fim àquela demanda naquela época. Quem assinaram foram os chefes institucionais. Eu fiz parte de diversas discussões aqui quando o deputado Rodrigo Amorim ainda era o presidente da Comissão de Servidores Públicos, inclusive aquela última audiência pública que a senhora estava presente, o deputado Luiz Paulo também, onde se entendeu que deveria haver então esse chamamento pela LERJ para finalmente se entender qual era o universo dessas pessoas. Qual foi sempre o nosso problema desde que nós começamos a nos debruçar sobre essa questão? Tem sempre, aparecem pessoas insatisfeitas que não foram contempladas, que não se sentem contempladas pelo TAC em diversos momentos. Eu me lembro que lá atrás fiz algumas reuniões por intermédio do gabinete do deputado Rodrigo Amorim com a Patrícia, pessoas que disseram que não eram eram no concurso alguns de 2006, alguns de 2012, mas não tinham sido convocados então para o TAC. Quando a gente fez o TAC, a Defensoria entendeu que eram aqueles 300, 186 concursos de 2006, 114 concursos de 2012. Veja que sempre tem alguém insatisfeito, por quê? Porque algumas pessoas recorreram, deputado, e quando a gente faz essas contas todas aqui, a gente diz que ainda vamos chamar 263 e vai sobrar tanto, eu acho que nenhuma ampliação pode ser feita se a gente quer encerrar esse assunto de vez. Infelizmente, essa CP não transitou em julgado, porque a nossa ideia era que com o TAC isso pusesse fim. A Defensoria Pública tentou, com uma ação civil pública, não conseguiu eliminar, tentou para defender o concurso de 2012, porque ele foi aberto com 800 vagas, depois foi ampliado umas 400 vagas, na hora de chamar não foi respeitado esse quantitativo, aquelas pessoas se sentiram prejudicadas, veio a lei da LER de 2019 que a gente entendeu que poderia ser aplicada. Enfim, a nossa tese jurídica até então não estava sendo bem sucedida quando vem a solução do TAC, que teria posto fim à ação, só que algumas pessoas recorreram. Eu não tenho como afirmar para os senhores hoje se essas pessoas que recorreram são as mesmas pessoas que estão fazendo os exames nesse momento, que são essas pessoas de 2012 e que, portanto, estariam contempladas... Estariam contempladas... Acho que voltou. E que, portanto, estariam contempladas por essa solução que estaria se dando agora. Não, a gente não chamou todos os 300 ainda. Pelo que eu olhei rapidamente, o tribunal coloca o primeiro recorrente e outros, me parecem ter 27 pessoas que recorreram nessa demanda. Por isso que eu acho, humildemente, se a gente quiser ter uma solução jurídica para encerrar esse assunto e que não tenham futuras ações individuais que possam colocar em risco um outro concurso, é que qualquer coisa que se faça em relação a esse TAC, um aditamento, um novo entendimento sobre ele, tem que ter uma logação do Poder Judiciário e ser feito perante a segunda instância do Tribunal de Justiça ou em uma audiência de conciliação ou alguma coisa que possa ser feita. Porque, se a gente fizer isso fora dos autos, o que vai acontecer é que essas pessoas vão continuar se dizendo insatisfeitas e procurando os gabinetes dos deputados. É legítimo. Elas entenderam que a Defensoria Pública não as protegeu quando fez o TAC. E a gente achou que estava fazendo o TAC naquele momento para abarcar o universo de pessoas que poderiam estar aptas a fazer as outras fases. Só que eu digo, há sempre alguém insatisfeito que tem um argumento individual. E por isso que nós fizemos por derradeiro, em 2022, se não me engano, eu e Samanta fizemos uma reunião online com essas pessoas e eles diziam que não fui consultado para fazer esse TAC, que queria ter mantido a minha ação individual. É porque houve uma avaliação institucional naquele momento que, superando diversos entendimentos, inclusive de que o concurso estava vencido e que não havia mais o que fazer, que o TAC era a melhor solução. Mas veja que mesmo o TAC não agradou a todos, isso é da democracia, as pessoas podem se resignar. Só que juridicamente, então, que a única fala que trago hoje e fico à vontade de dizer isso, porque a Defensoria Pública sempre defende o servidor público, nós defendemos o servidor público em diversos momentos aqui. Na entrada do regime de recuperação fiscal, o deputado Rodrigo Amorim, se lembra bem, deputada Marta Rocha, todas as discussões do regime. Eu vim aqui pessoalmente, tenho essa memória, as audiências públicas desse assunto que nós éramos chamados, nós vínhamos também. A gente jamais vai se furtar, como disse o doutor Murilo Bustamante, assentar e reapreciar, levar para as nossas chefias institucionais, que é, em última instância, quem assina, uma fala de convencimento, se for o caso. Mas eu acho que qualquer coisa tem que olhar para essas pessoas que recorreram, porque essas pessoas depois voltam na Defensoria, elas procuram de novo os gabinetes, se dizendo injustiçadas, e entendo que é o entendimento delas. Então, de fato, se não for resolvido pelo TAC, porque se entende que está se convocando ainda dentro daquele quantitativo que nós fizemos a previsão lá atrás, e de qualquer maneira for ampliado para abarcar esses 126 na conta, e que aí o novo concurso seria para os remanescentes, eu acho que, de fato, tem que ser feito perante a segunda instância do Tribunal de Justiça, para que depois não haja outras irresignações e esse assunto não se encerre de vez. Não sei se minha colega quer completar alguma coisa, mas é isso. É basicamente isso. Seria só abater o nome das pessoas que recorreram com as pessoas que foram convocadas para fazer essa nova etapa. Porque, por hora, eu acho que ainda não sei se já é possível a gente pegar e ver quem vai sobrar no final das contas, se são as pessoas. Acho até que tem pessoas que recorreram que provavelmente não estão abarcadas, mas a gente tem que ver o que aconteceu, se elas não atenderam à convocação, se perderam alguma coisa. Mas, se forem coincidentes, ótimo. Sem que isso seja feito perante o TJ, é o mais complicado. Só um instantinho. Eu vou passar para o deputado Luiz Paulo, que quer fazer uma pergunta, para o deputado Rodrigo Amorim, e vamos ouvir a secretária, mas quero só objetividade. Deputado Luiz Paulo. Não, não é a senhora, não. É dos meus companheiros aqui. Não, eu vou ser bastante objetivo. É quando eu falei que o concurso público podia ser realizado, que essa questão não interferir, tem muitas pessoas aqui, que eu estou olhando, fizeram o cara feio, que são pessoas transparentes como eu, quando eu não concordo, eu também me revelo, eu fico assim com a cabeça, faço careta, enfim. Então, secretária, o que poderia ocorrer. Todos nós, sem exceção, queremos muito que a senhora faça outro concurso público. Não tem ninguém aqui que se esconde, todos são a favor. A senhora pediu 447 vagas, não, pediu das 2.447, são as vacâncias hoje. Depois, seguramente vão aumentar, as pessoas vão morrer, se aposentar, etc. Mas hoje tem 447. E a senhora ainda está na etapa do chamamento. Então, qual é a sugestão? A senhora bloqueia 126 vagas até a conclusão do chamamento. E já abre o pedido do concurso para 321, que é o resultado de 447, 126. Então, anda concomitantemente. Anda concomitantemente. Meu querido, não adianta o senhor me contestar, a primeira é que eu não estou lhe ouvindo e não está aberto ao público. O senhor comenta, o senhor pode fazer cara feia, mas não dá para me contestar porque eu não consigo responder ao senhor, porque eu não estou lhe ouvindo. Então, é uma forma das duas coisas acontecerem de forma concorrente. Porque todos queremos o concurso. se a senhora pedir vaga para os 447, liquida o sonho dos 126. Então, se a senhora se bloqueando os 126, acabou o chamamento. Acabou o seu problema de bloqueio. Porque nos 447, a senhora não está incluindo nenhum desses 126 como uma sugestão. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Marta, eu serei muito breve. Em primeiro lugar, para aqui me vincular, que é a fala do deputado Luiz Paulo. Certamente, é uma medida segura. E, por outro lado, acho que a gente não deve se limitar somente às vacâncias da CEAP, porque já tivemos oportunidade em outros momentos, em outras carreiras, quando o Estado adere ao regime, há um bloqueio geral em diversas carreiras. E a gente faz, e eu tenho sustentado isso, que nós fizemos com a colaboração da Assembleia, inclusive, um esforço junto à Secretaria de Planejamento para que outras carreiras do Estado fossem desbloqueadas e essas vagas desbloqueadas fossem destinadas à segurança pública, por exemplo. Fizemos isso de maneira mais objetiva e clara com a Polícia Militar. havia vacância de um número menor daquele que foi chamado o atual concurso. Fizemos esse esforço com a Polícia Civil também e houve convocações subsequentes por parte do governador do Estado para número excedente daquele que estava previsto originalmente no número de vagas do concurso. Então, considero que há um déficit operacional claro e que podemos ir além dessas 400 e tantas vagas. Mas me filio aqui à tese do deputado Luiz Paulo para que seja feita por respeito ao que está sendo discutido no que diz respeito ao TAC essa reserva das cento e tantas vagas. Agora, também me filio aqui à tese, deputada Marta, de que toda essa discussão ela... E falo isso, essa tentativa de salvar os concursos, de buscar uma saída para os concursos, eu acho que é uma questão de dignidade, de justiça e a gente não vai se limitar a buscar fazê-lo saída para o concurso, até porque para os concursos anteriores, até porque toda essa celeuma não impede a realização de novos concursos, não, nunca impediu. Tanto é que as leis aprovadas na casa foram no sentido de tentar salvar os concursos anteriores, mas também nunca impediu a realização de qualquer outra medida para suprir esse déficit operacional, até porque eu sustento a tese, se chamar todos os concursos, desde 2003, fazendo um exercício que chame 3, 6 e 12, ainda assim haverá déficit operacional, ainda assim haverá necessidade de um concurso, mais dois, mais três, para suprir o caos que vive hoje a administração penitenciária no Rio de Janeiro. Agora, só por amor ao debate aqui, aí me dirijo mais especialmente à PGE, porque tem uma tese que defende, em primeiro lugar, o intuito da lei de 2019 que suspende a validade foi reconhecer o drama das pessoas que fizeram o concurso, não só apenas da SEAP, mas outros concursos que por incompetência, pela própria crise financeira do que o Estado vive, que ensejou o regime de recuperação, mas por desídia, por uma série de outras questões, o Estado, há alguns anos, há alguns mandatos atrás, ele veio frustrando os concursos públicos. Então, quando a gente estabelece na lei em 2019 a suspensão da validade, é um reconhecimento de que há problemas com concursos públicos oriundos de gestões anteriores do Estado, o mais grave de todos aqui é a questão da SEAP. Esse é um ponto. O outro ponto, e aí eu estou falando dessa tese para sustentar que a lei de 2019 se aplicaria aos concursos da SEAP. E o outro argumento é que a contagem do prazo foi estabelecida a partir da prova escrita e não nas demais fases do concurso. E se fizermos o exercício de que estabeleceríamos o prazo de contagem no final do concurso, não com a prova escrita, mas com as demais fases, seria, então, a validade colocada já dentro de 2016 e, consequentemente, já seria aproveitada pela lei, bivalendo da interpretação da própria PGE, que a lei valeria para os concursos que tivessem em vigência no momento do início da calamidade. Então, é nesse sentido que encaminho a pergunta, porque, nesse caso, conseguiríamos aproveitar e aí dar andamento não só ao TAC, que já foi amplamente discutido aqui, mas a questão do TAF que já encontraria aqui o escopo na minha lei da deputada Marta da cláusula de barreira. É nesse sentido que encaminho a minha pergunta. O senhor pode responder. Assim, deputado, respeito, conhecimento, deputado, é versado em letras jurídicas, mas, assim, a procuradoria não entende dessa forma e é secundada pelo Ministério Público no entendimento de que o concurso já estaria vencido e a gente tem um problema adicional que já não depende mais de ninguém dessa sala aqui. A convocação está sendo feita com base num TAC que é homologado por decisão judicial. Então, qualquer modificação desse entendimento depende, como bem destacou a doutora Carmen, de uma decisão alterando os termos do TAC. Então, a gente não poderia ir além. Da mesma forma, a proposta do deputado Luiz Paulo... Me permite, antes de ter a resposta do deputado Luiz Paulo, a causa do assista do TAC não impede o Estado de tomar o direito institucionário independente do estresse, só um adendo... Assim, a posição que a procuradoria tem consolidada há muito tempo é de que aquele concurso não vale. A gente está se valendo de uma decisão extraordinária, novamente, em homenagem e respeito ao esforço da Alerj, principalmente, no sentido de solucionar essa questão. E, fora do âmbito do TAC, a procuradoria se vê amarrada. Com relação à proposta do deputado Luiz Paulo, me parece que a realidade dos fatos, tanto que a secretaria já convocou os 263, eles já estão fazendo as demais etapas, a gente vai chegar lá no final com menos gente excedente, eventualmente, se tivermos excedentes. Então, qualquer reserva sinalizaria de novo no sentido do risco que o doutor Murilo Bustamante chamou atenção. A gente vai estar reabrindo novamente uma possibilidade de ir além do TAC. Eu acho que a proposta do doutor Murilo Bustamante no sentido de esgotarmos essa convocação e vermos qual é a situação final, é a plataforma para eventualmente a gente rediscutir o aproveitamento ou não de algum excedente. E, além disso, é reabrir uma porta que vai impedir, vai postergar mais uma vez o final pretendido lá em 2021. E eu falei aqui na última reunião, fiquei meia hora, 40 minutos conversando com os candidatos depois da audiência pública, se o Fernando de 2021 me encontrasse agora, ele ia me xingar muito, porque a ideia era terminar a situação lá com aquele TAC. Mas eu espero ter respondido e não vou me estender mais. Secretária, depois eu quero fazer os encaminhamentos aqui. Boa tarde, boa tarde a todos os presentes, cumprimentando a excelentíssima deputada Marta Rocha, cumprimentando o excelentíssimo deputado Rodrigo Amorim, nosso excelentíssimo procurador, doutor Fernando Barbalho, nossa defensora, doutora Simone, doutora Carmen, nosso excelentíssimo deputado Luiz Paulo, cumprimento nosso promotor, doutor Murilo Bustamante, promotor da Promotoria de Tutela Coletiva e Cidadania, Cumprimento o nosso doutor Rafael, representando aqui o secretário da CEPLAG, Adilson, cumprimento a todos os presentes, cumprimento a minha gestão que se encontra aqui, meus subsecretários, corrigedoria, subsecretaria de inteligência, meu chefe de gabinete, nossa procuradora, doutora Tufani, cumprimento nosso defensor, doutor Leonardo Rosa, obrigada pela sua presença, nos conhecemos há uns 20 anos também, cumprimento de forma especial e com uma deferência aos candidatos que aqui se encontram, gostaria de externar que, desde a primeira audiência que nós participamos, a nossa gestão, a nossa sensibilidade nunca foi de forma equivocada ou não existiu, até porque a nós da gestão cabe dizer o seguinte, é premente termos o nosso efetivo suprido. e, para além disso, precisamos seguir as nossas procuradorias e Ministério Público. Bem falou o nosso procurador, eu acho que o nosso promotor também, doutor Bustamante, o ponto final se deu em 2021. Quando nós ingressamos na secretaria em 2022, já estava em andamento o TAC. Então, a gente só veio mesmo, foi buscando, e aí eu parabenizo aqui, também com deferência ao deputado Rodrigo Amorim, a categoria agradece imensamente todos, sempre, o seu esforço em estar ombreando com a nossa categoria, sobretudo com os concursados. E eu acho que isso a gente não pode deixar de mencionar, porque precisamos suprir o efetivo. E aí, deputado, quando o senhor fala nessas questões realmente que o sistema prisional está no caos, são 30 anos de sistema prisional, são 30 anos de sistema prisional. E assim, nunca foi diferente. E eu entendo que de dois anos para cá, e aí eu vou colocar a nossa gestão à disposição de todos vocês, porque hoje a Secretaria de Administração Penitenciária na gestão do policial penal não existe caixa preta. Não existe caixa preta. Tocamos em qualquer assunto, seja alimentação, seja cantina, seja tornozeleira eletrônica, o que for, transferência de preso, seja o que for. Secretaria é uma casa de portas abertas. E nessa mesa aqui tem membros de órgãos de execução que acompanham a nossa gestão. E eu peço para acompanhar a nossa gestão. Então, assim, agradeço mais uma vez deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputado Rodrigo Amorim. Acredito que ainda possamos estar absorvendo alguns candidatos. Gostaria de dizer que dos dois meia-três já se encontram fazendo todas as etapas. Inclusive, hoje, eu tive acesso ao edital do psicotécnico que vai sair amanhã no Diário Oficial. Doze foram reprovados. Então, vê que realmente o certame não é fácil. Doze foram reprovados. Então, os dois meia-três vão passar por todas as fases. Todas as fases. E, ao término, eu entendo, deputado Luiz Paulo, que possamos sim, deputada Marta Rocha, deputado Rodrigo Amorim, que a gente possa estar acolhendo a sugestão do deputado Luiz Paulo, que já, salvo engano, já havia sido suscitado aqui na última audiência. audiência, que também gostaria de pedir minhas escusas, deputado. Eu estive acamada. Inclusive, eu tenho meu BIM oficial, eu pedi ao meu chefe de gabinete para que apresentasse. Peço desculpas a vocês. Jamais, jamais deixaria de estar aqui, porque acho que isso aqui é um momento muito salutar para todos. e também dizer que o nosso governador, Cláudio Castro, tem sido muito, muito focado na segurança pública. Gostaria também de agradecer aqui aos nossos secretários da Polícia Civil, doutora Amin, da Polícia Militar, Coronel Henrique, da Secretaria de Segurança Pública, Vitor Santos, que tem nos apoiado de forma brilhante, tem apoiado a Polícia Penal em todos os sentidos. E nós a eles também. Porque a segurança pública sem a Polícia Penal não funciona. E que ambas as forças continuem prendendo, sim. O sistema prisional está esguelado? Está. Mas a gente vai conseguir. Então, assim, deputada, estou encerrando a minha fala. Agradeço muitíssimo esse momento. Eu acho que esse momento aqui foi muito interessante para que a gente possa avançar, se for o caso de a gente desdobrar em outros assuntos que a gente possa estar acolhendo. Muito obrigada. Obrigada. Eu quero só... só queria, porque chegou para mim um questionamento que eu acho que o deputado Rodrigo Mourinho já fez, mas eu queria refazer, pedir desculpas, que é a notícia de que, em uma ação civil pública, salvo erro, de 2006, teria sido decretada a suspensão da validade do concurso. Isso foi... O que ia ver com... Deputada, eu precisaria checar essa informação porque a ação já tem muito tempo. Eu posso retornar à procuradoria e apurar junto à procuradoria de pessoal, mas, de qualquer maneira, deputada, salvo engano, essa ação civil pública acho que era até movida pelo Ministério Público, que a da Defensoria era de 2012. Se houve concessão de eliminar naquele momento, a gente tem que ver se eliminar perdurou e, mesmo assim, o TAC tem o condão de desfazer todas as decisões e substituí-la pelo acordo firmado. Peraí, não posso passar para você, amigo. Mas meu compromisso, Excelência, é trazer para a comissão. O que você precisa... O que você está insistindo, eu já estou fazendo a pergunta. Você vai falar comigo e a gente vai fazer um encaminhamento pessoal. E, deputada, o meu compromisso é trazer essa informação quanto antes para a comissão. Está ótimo. A Defensoria precisa falar o que eu comentava com o deputado Rodrigo Amorim é que essa tese de que a lei que foi aprovada na LERJ em 2019 se aplicava ao concurso de 2012 foi usada na nossa CP. Nós entendíamos que sim. A gente não conseguiu eliminar e no agravo também não levou. E o TAC veio para tentar resolver essa situação. Mas, a princípio, nós utilizamos essa tese. Eu volto a dizer, eu acho que a minha preocupação da doutora Samanta numa eventual revisão do que for é realmente olhar para os recorrentes, porque essas pessoas se dizem insatisfeitas, deputado, e elas continuam procurando por aí. E aí, realmente, são 27 pessoas que tem que... Se tem que ter um fim, tem que ter um fim para todos, inclusive para elas. E elas recorreram. Isso está em tramitação e, infelizmente, já são trânsitos julgados. Se ela tivesse trânsito julgada, a gente estaria em uma outra situação jurídica. Bom, primeiro de tudo, eu quero muito agradecer à Procuradoria do Estado, à Defensoria, ao Ministério Público, à presença da secretária. Mas eu queria fazer aqui alguns encaminhamentos, fruto, e quero pedir ao deputado Luiz Paulo e ao deputado Rodrigo Amorim que me corrijam se houver necessidade. O primeiro, dizer para a secretária que essa comissão vai apresentar um ofício à Vossa Excelência, que vai estar chegando no seu gabinete amanhã, para que, quando forem abertas, e provavelmente o governador vai querer anunciar esse concurso, a gente aplaude aqui, defende o concurso público, mas eu vou fazer uma manifestação enquanto comissão por escrito, pedindo que, nessas vagas, estejam bloqueadas as 126 vagas restantes. É isso, deputado Luiz Paulo? Perfeito. 114. 114. Porque ela já anunciou que perdeu 12, já caiu para 114. Então, já estava achando que a minha conta estava errada, mas está certa, seriam 114. O que a gente quer fazer com isso? A gente já quer trazer esse debate na tentativa de que a gente possa aproveitar os 226, é isso? Isso. 226 que foram aproveitados no TARF. Então, só vai estar recebendo amanhã e a gente perde a sua observação, para que, aqui até dizer que foi bom saber que já estão fazendo todas as etapas, mas, para a gente já ter aí um pedido formalizado. A segunda questão é pedir aqui ao nosso procurador, que é sempre tão gentil, que nos dê as informações sobre essa questão de se na ação popular há uma manifestação quanto à suspensão do concurso. E também pedir à defensora pública, a doutora Maria Carmen, e aí eu quero pedir se houver necessidade, para a gente não ter que fazer um ofício, uma tramitação, porque a sua tese, ela consegue, já que ela já foi, já esse entendimento que alcançava o concurso da SEAP, vai na linha de encontro da demanda trazida pelo deputado Rodrigo Mourinho da questão do TARF para todos os candidatos, para que eles possam ter, se houver necessidade, já estar com essa etapa vencida. Então, e dizer o doutor Mourinho Bustamante, que vencida essa questão toda dos 226, se ainda houver algum remanescente, nós vamos procurar novamente para conversar. Vamos nos reunir novamente, acho que essa reunião foi muito boa, tivemos a oportunidade de debater, quero muito agradecer aos representantes das instituições, quero dizer aos candidatos que tenham a certeza que todas as tentativas, e ali, ouvi com muita atenção o que o doutor Mourinho falou, talvez nós estejamos até estendendo a agonia, mas é impossível, doutor Mourinho, ouvir esses candidatos se não ter esse sentimento de pertencimento a essa sensação que eles têm de ter passado por um concurso, do seu desejo de integrar, então, assim, por mais que nós possamos estar contribuindo com a agonia, e acho até que estamos, como a vossa excelência disse, mas é impossível não ter com esses candidatos empatia e sentimento de pertencimento pela luta desses homens e mulheres que, ao longo desses anos, vêm se dedicando a demonstrar ao Estado que estão preparados e querem participar com o maior empenho e dedicação das forças de segurança. Eu vivi com o deputado Rodrigo Mourinho como uma mega espectadora, eu não era integrante da Comissão de Servidores Públicos, mas eu participava de todas as reuniões porque, desde o primeiro dia que coloquei meu pé na Assembleia Legislativa, o meu gabinete não parou de atender a candidatos. Inicialmente da Polícia Militar, nós conseguimos resolver um problema na questão da idade, depois dos concursos da Polícia Civil e, finalmente, do concurso da CEAP. Foi exatamente tocada pela necessidade de enfrentar esse problema e tocada por esse sentimento que vocês trazem de querer ser integrantes das forças de segurança, que nós não desistimos e continuamos aqui lutando para que essa questão seja olhada e, na medida do direito, ela seja resolvida. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer ao Ministério Público, ao APGE, fazer um agradecimento aqui ao doutor Fernando Barbário, que nos acompanhou ao longo desses quase dois anos na Comissão de Servidores, dizer que só vai ser sempre o nosso consultor estacoados, agradecer à doutora Maria Carmen e à nossa defensora, doutora Maria Carmen, na discussão aqui, é bom que se diga, da Previdência, do Regime de Recuperação Fiscal, ela era o nosso olhar atento aqui, e nos ajudou muito a fazer a redução dos danos para os servidores públicos. Então, doutor Muguiro, muito prazer em conhecer, muitíssimo obrigada, peço que leve o nosso abraço ao doutor Rafael, ao doutor Adilson, sempre sensível, secretária, muito obrigada, e agradecer aqui aos meus eternos companheiros de luta, porque a luta continua, deputado Luiz Paulo, deputado Rodrigo Amorim, deputado Alan Lopes também passou por aqui, então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada, agradecendo a todas e todos.